A minha vida eu vou mudar Diferente eu vou ficar Tem muita gente por aí Que só pensa em destruir Cuidado bicho Se de ajuda eu precisar Não, não me aparece ninguém Mas pra me atrapalhar Aparecem mais de cem Mas pra me atrapalhar Aparecem mais de cem A falsidade é ruim Mas a vida é mesmo assim Se alguma coisa alguém nos dá Logo em seguida quer cobrar Se alguma coisa alguém nos dá Logo em seguida quer cobrar Um amigo de verdade É difícil de encontrar Nunca vi tanta maldade Eu tenho mesmo é que mudar Nunca vi tanta maldade Eu tenho mesmo é que mudar Nunca vi tanta maldade A minha vida eu vou mudar Eu tenho mesmo é que mudar